E aí galera, meu nome é Juliana, eu tenho 20 anos, estou cursando em formagem, jogo de armadura, eu jogo desde o meu ensino fundamental e a minha afinidade, eu jogo baquete porque eu tenho muita afinidade com esporte e ele me ajuda bastante, tanto na minha vida pessoal quanto dentro de quadra. E é isso aí!